A minha vida é uma viagem. Quantas coisas eu vi. O céu que hoje é azul, onde eu conheci era preto e branco. Os quilômetros eram mais longos. Engraçado, encolheram. O que antes era lá, agora é logo ali. O que antes era lá? E fui de novo. Ouvi obrigado em diversos idiomas. Alguns estranhos. E agradeci, sabe-se lá com que sotaque. Mas a viagem é longa e requer cuidado. Não é pra iniciantes. Viajo bem acompanhado. Me guiam radares e olhos atentos. Meninam sorrisos. E quantos braços abertos me esperam? Bem ali, atrás da porta. E quantos mais me esperarão? Daqui de cima, já posso ouvir corações acelerados. Vejo nuvens. Nuvens que furo e deixo pra trás. Do ir e vir dos laptops. Na velocidade dos minutos apressados. Dos fusos de cabeça pra baixo. Não dizem que o céu não tem fim? Já firmo. Não tem. Varig 78 anos. A gente vai mais longe. Por você, pelo Brasil e por todos os brasileiros.